galera eu morri o primeiro foi no caso do garotão lá que a gente estava né o perigosinho ele morreu por febre crônica olha lá mano bateu as botas do nada só morreu de febre provavelmente intoxicação alimentar só suspeita também que não tem certeza não agora o último o último foi suicidando né aí você pode falar mas teve uma mordida de zumbi foda-se no final das contas ele pulou do prédio foi decisão dele não foram zumbis que mataram ele tomou a última decisão do brilho eu peguei esse aqui é preto mas calcinha preta pode ser também o cara eu acho que esse anel e esses brincos vão me dar o chan que eu preciso primeiro morreu por causas naturais nossa essa aqui é a melhor é um colar eu vou colocar brinde amante pode vir papai o chan cheio dos adornos e é para tirar uma olhar né e aí eu vou até ver aqui ó vamos ver se vai passar o programa que eu tô querendo tá passando nada velho a impressão minha ou até um fogãozinho aqui será ver aí que horas que são mas como é que eu vou saber que horas que são ver na wiki qual canal para aprender mas aí que tá eu tô usando um mod que muda os caras né é por isso que eu não sei mano olha a posição do sol toma banho cara ver a posição do sol no jogo 2d é o terceiro canal fazer que eu não sei o horário velho é difícil saber tá na hora do programa tá ligado vou voltar na minha casa velho vou deixar os mantimentos que eu peguei lá tá ligado porque o meu cara ele é pele e osso ele tem que engornar então eu vou ter que comer comida pra caralho tá ligado e aí eu já vou pegando as comiditas guardando e e de boa e aí a na opção de rapo vai verdade em acabei de encontrar aqui inclusive o reloginho reloginho mas é verdade na posição de procurar tem a opção do sol mesmo dezoito horas não é galera e quais são os horários do programa 18 horas e meio-dia eu tô entendendo tudo eu tô entendendo tudo o terceiro eu tô no terceiro não tá evoluindo nada não galera vamos ver o penúltimo não o penúltimo tá passando nada velho o último também não esse aqui também não é esse não é esse tá esse aqui não aprende nada porque ele é português e não entende russo não sei lá porra cara deixa eu deixar as paradas aqui que eu já tô pesado o maluco não tá aguentando é nada comer as comidas frescas primeiro né prioridade para as perecíveis você é fraco lhe falta fome eu também acho hein vou deixar uma panela aqui também vou deixar os VHS esses livros também dá para deixar quase tudo aqui mano infelizmente eu nasci também sem estar chovendo né que já é um privilégio gigantesco qual que é a coisa mais calórica que a gente tem aqui mano coad liver nossa isso aqui é horrível mano isso aqui é fígado tá ligado fígado com mano fígado gelado é isso mesmo coad liver na verdade que que é coad mano é muita caloria e só mata 16 de fome isso aqui dá para engordar a porra peixe bacalhau beleza olha o de fígado de bacalhau nossa que delícia mas tá ganhando peso que importa é que funciona humm que delícia um do mundo humm humm meus bis subiu pesca oh subiu agricultura tá oh verdade em subiu agricultura oh Não, a gente tá no terceiro canal, galera A gente tá no terceiro Mas, mano, o horário tá errado Não é o mesmo horário Pô, então esse mod é diferente Mas a gente já sabe que é o terceiro, pelo menos Tá bom, né? Tá descansando aqui um pouquinho Esperando o programa acabar A sociedade é mais ou menos que nem essa, pô, mano Calma lá, né, cara Tá tanto assim também Ó, vou esperar até duas e meia, mano A gente já quase pegou um nível de agricultura já, velho Ó Agricultura Acho que é isso Tá bom, vou deixar ligado aí, vai Ou não Passa aleatoriamente, aí é foda Ó, essa casa aqui é a melhor que a minha, mano Cercadinha, pá Se bem que esse lugar aqui, a gente não tem tanto problema, né Também E as casas todas tem televisão Aqui tá melhor que a cidade grande A cidade é essa É claro que o horário é diferente Existe fuso horário Ah Você é um gênio mesmo, né Aí, obviamente, ele tá na Rússia usando fuso horário dos Estados Unidos, né Deve ser por isso que o horário é diferente Meio dia lá é diferente do meio dia É, com certeza, tá certo Meu Deus do céu Ó, mudou o programa agora É horário de verão, né, mano Faz sentido Ó, panela Vou pegar uma frigideira Opa, a faquinha Nossa, mas essa faca tá com o pau da rabiola Mas é melhor que nada E aí 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 Ok, ok, ok Tá legal esse lugar Mas tá faltando uma coisa, galera Carros Automóveis Automotores Motorcar Cadê os lados? Casadas, cara Falei que não teria carro Não, mas na rodovia deve ter, né Só que alguma casa também deve ter, né Pelo menos um vizinho deve ter um carro Pra levar a comunidade pro hospital Quando alguém passar mal, né Subiu o mecânico Porque eu acho que esses programas aí Nesse canal 3 Ele sempre vai ficar upando, tá ligado? Tudo Acho que toda hora vai passar um programa E é aleatório Aí, ó Ele tá upando mecânica mesmo O negócio é toda vez que eu chegar numa casa Eu já ligar no terceiro canal E botar o volume no talo Aí eu fico luteando e aprendendo É, faz tudo Esses VHS aqui Na outra casa tem livro de elétrica Mas eu acho que eu não preciso de livro de elétrica agora não, viu Patrão E depois eu vou ter que fazer uma coleção mesmo Quando eu for parar pra pegar livro Eu vou na biblioteca Eu faço é isso Agora eu tô precisando de um cigarro do isqueiro, mano De um carro Gerador Ah, mano Meu cara Ah, meu Deus do céu, viu Ah, meu Deus Esse cara Mas ele é estabanado, viu Não consegue pular A porra de uma cerca, mano O carro não vale a pena Eu tenho que pagar IPVA Ah, deixa eu arrumar um Um pano aqui pra eu fazer Nativo É bom que eu já arrumo uns bagulhos já Pra gente fazer Bandagem Fazer bandagem Fervida, né Deixa eu ligar aqui já Terceiro canal Ah, já vai comendo tudo Filho Liga aí na Globo Não dá Aliás, qual que é o número da Globo Três Aqui é dois É, cada lugar é um, né Pô, mas esse lugar aqui tá muito suave Ah, vão de zumbi, mano Graças a Deus, né O cara tá enjoado, cara Como? Pegou tétano? Eu acho que é porque ele tá comendo muito, né Sinceramente Infeccionou, não, né Tão rápido assim, não, mano Esse aqui é arranhado Só arranhado pra infeccionar Vou te comprar, viu Difícil Deixa eu continuar comendo aqui, mano Comer comida boa, né Tô comendo maçã Tô comendo várias paradas, mano Vou beber até uma breja, tá ligado? Ele é alcoólatra, né Aí fica mais suave Pronto, fica suave É, tá ligado E, tá ligado E, tá ligado Tá ligado Não tem nada Não tem nada Se tiver No Não tem nada Ah, tá. Esse é meu patrão. Sem nenhuma surpresa até agora, né? Aí, Reitores, obrigado por os dois meses, velho. Tamo junto. Ó, tem uma latrina pra... Bateu um barro ali. É insolação? Ah, pode ser que é porque ele tá realmente meio... Caralho, o cara abre a janela e remove a bandagem ao mesmo tempo. O bicho é brabo. Será que é insolação? É, ele tá bem quente, né? Pode ser mesmo. Tá. Não dá pra abrir aqui. Uma pergunta importante. Entre as meninas superpoderosas, qual você se identifica mais? Porzinho, dozinho, lindinha. Sei lá, velho. Aí, Reitores, obrigado por os dois meses. Tamo junto. É, eu posso quebrar a janela? Eu posso. Mas se tiver um alarme... Eu dei um sub como anônimo. Aí, Dom Max, então obrigadão, velho. Obrigadão aí pelo sub-gift. Parabéns aí, meu querido. Campinho. Pra você saber aí, cara. Hum, lanterna. Martelo. Esse é meu patrão. Aí, Dom Max, brigadão de novo. Mais um sub-gift, pô. Um sub-gift, samanta, underscore, tiggy. É, não é? É, não é? Caneta? Cara, deixa eu ativar o autodot, inclusive. As gastas roto aqui. Olha, agora já não tá mais sangrando, não. Vai morrer de sobrepeso? Não, não vai não, mano. Relaxa, pô. O cara consegue. Ó, o que ele pode fazer, e eu espero que ele não faça, é pular a cerca e tomar um capote. Não, não fez. Então tá bom. Agora voltar pra casa. Guardar as coisas. Fazer uns rango. Não conseguir cigarro. Não conseguir isqueiro. Morrer de sobrepeserna de disco? Não, só se for quebrar a coluna, né? Ah. O carinha tá bem cansado, meu. Eu não achei uma mochila, mano. Essa água é potável? A gente mente é, né? Então enche tudo aí. Não tem água encanada, né? Já tá dando pra observar isso também. Água encanada aqui, meu amigo. Passa longe. Abre mais um desse negócio aí de bacalhau. Dá pra você morar? Não, dá, dá, né? Principalmente no curto prazo. Mas agora... Eu consegui morar aqui no longo prazo? Com essa região toda aberta? Ou vai chegar a zoomir de tudo quanto é canto aqui, mano? Tô fudido. Na verdade, existe uma maneira de morar aqui de boas. Fechar as duas pontes que tem conectando aqui e aqui, ó. A ilha toda. Inclusive, tem uma comunidade aqui, ó. Tá vendo? Pelo jeito, tinha uma ponte aqui. Pelo jeito, existiam duas pontes aqui, ó. Quebradas. Parece que você nunca viu esse jogo, né? Os zumbis migram, meu amigo. Eles migram pra onde você estiver no mapa. Eles vão vir atrás de você. Questão de tempo. Aí, meu querido Schoonman. Obrigadão aí pela conversão do Prime e pro Sub padrão. Que, inclusive, me ajuda muito mais, mano. Muito obrigado. Nesse mod tem moto? Ótima pergunta. Eu não vi até agora. Eu acho que não. Não. Cara, a televisão tá sintonizada no canal lá dos programas bons, tá? Vamos dormir. Dormi na minha casa, ó. Pra você ver. Coisa boa. Pô, eu tô doente, mano. Tô com febre. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu vou morrer de novo nessa porra, mano. Ah, meu Deus, cara. É oficial. Foi comida. Tá. É oficial. Só pode. Só pode. Só pode, mano. Só pode ter sido comida. Pô, não tem outra condição, não, velho. Não, não é alcoólatra, mano. Eu até bebi, velho. Cara, eu não comi nenhuma comida ruim. Água? Mas a água não tava infectada, mano. Não, falta de cigarro no mato. Só deixa o cara ansioso, pô. Ai, meu Deus. Comeu muito, mano. Isso não existe, não, velho. Cara, o alcoólatra... Eu até bebi, mano. Tipo, não tem como o alcoólatra me matar desse jeito, mano. Eu bebi, pô. Fiquei bêbado. Eu estava bêbado. Água parada. Eu acho que foi dengue. Mas o L... Vem na Wix... Mano, ó. Vale a pena dizer, galera. Que a gente tá jogando o mod Dynamic Traits, tá? O mod Dynamic Traits, ele é diferente dos traits normal do jogo. Porque eles são dinâmicos. Você pode ganhar ou você pode perder eles. De acordo com os seus hábitos dentro do jogo, né? E... O estômago fraco, eu acho que tá matando. Eu acho que tá matando. Não, morrer sem fumar ou beber, isso não existe, não. Meu cara fica ansioso e depressivo por causa disso. Mas ele não morre por causa disso. Eu já joguei com o Dynamic Traits, mano. Já sobrevivi alguns meses. Existe, não. A não ser que esteja bugado. Sei lá, velho. Eu acho que é o estômago fraco. Tenho quase certeza. Mas o que eu vou colocar pra substituir? Azarado? Ah, tá. Vamos lá. Ó, é o teste, tá? A gente tá indo aqui por exclusão, né? Tipo... Eu acho que foi comida. Só pode ter sido, mano. Só pode ter sido. Galera, eu não vejo outra coisa que pode ter me matado ali, não. A não ser bug ou comida. Pra mim, foi infecção alimentar. Mesmo que a comida não esteja podre, eu comi algumas coisas duvidosas. Tipo assim, se eu fosse comer na vida real, talvez fizesse meio mal. Se tivesse estômago meio fraco... Como era o cara dos nossos caras... Ia dar merda, entendeu? Tu comeu óleo de peixe. Pô, mano. Você come sardinha? Sardinha vem com aquele óleozinho lá, mano. Eu nunca morri... Por ter comido aquilo ali. Graças a Deus. Omega 3. Faz bem pra saúde, pô. Ó, pode ter sido o calor. Mas eu acho pouco provável, mano. Que foi o calor mesmo. Porque, tipo, eu tirei a blusa lá, mano. Muito rápido, tá ligado? Cara, aqui tem carpintaria 2. Eu não sei onde eu tô, né? Deixa eu ver. Caralho, eu nasci no mesmo lugar. Há duas vezes que isso acontece, mano. Cara, é assim... Cara, é a segunda vez que isso me acontece... Ah, eu já vou ligar aqui logo a televisão, então, né? Que eu já tô ligado que tem aqui, mano. Botar lá o volume. E é sobre isso. Cara, agora eu vou fazer o teste, mano. Vou fazer o teste, mano. Eu vou comer coisa pra caralho. Vamos ver se ele vai passar mal, mesmo. Vamos ver se ele vai passar mal, mesmo. Vamos ver. Ó, sorvetão pra dentro, tá ligado? Porque eu não comi nada que tava nocivo se comido cru, entendeu? Só que pode ser que o mod, por ser um mod que muda todas as coisas imatadas e tudo mais, tenha coisas que são nocivas e eu não sei. Ou, às vezes, nem é nocivo pra uma pessoa normal, mas pra um cara de sombra fraco é. Ou, às vezes, só comer muito pra um cara de sombra fraco faz mal. Ou, talvez, comer muito, independente das circunstâncias, vai matar. Ah, aí não tem muito o que fazer, entendeu? Aí não é, faz o L mesmo. Aí a gente vai descobrir, né? Ou é um traço de alcool. Cavalo. Ai, caralho, que susto, mano. Nossa senhora. Caralho, que susto da porra. Tá maluco? Com calma, filho. Maleta. Pô, já tá valendo. Ó, maletinha. Moletom e calça da Adidas. Já tô que nem um... Que nem um executivo russo mesmo. Um executivo russo de Adidas. Entra aí, minha filha. Um golpe Nick. Mas essa maletinha aí vai me ajudar a lutear aqui, mano. Tá, nice. Já vou até fazer... Bandagem. Ó, eu acho pouco provável que foi o ferimento também, né? Tinha lá o ferimento, mas aquele ferimento foi um arranhãozinho, tá ligado? Não foi nem corte, foi arranhão. É o mais superficial de todos os ferimentos. Cara, as mortes estão misteriosas hoje, né? As mortes hoje estão misteriosas, mano. Aí deixa eu te botar o lute de verdade. Duas das três mortes foi falta de mulher. Não existe pro player em Zumbord, não. Não existe, mano. Não existe mesmo, velho. Uma falácia. Todo... Mano, o cara que se gaba de ser um ótimo player de Zumbord vai morrer da maneira mais absurda e vergonhosa possível. É só questão de tempo. Saindo pra trabalhar. Colocou bandagem ruim? Não, minha bandagem tava nice, mano. Tipo assim, não era uma bandagem... Não era uma bandagem negoçada, né? Não era uma bandagem... Como é que chama? Persepsia, né? Mas... Era uma bandagem limpa. Não era pra matar, tá ligado? Nem de perto. Cara, eu vou ligar todas as televisões da vizinhança no talo no canal 3, tá ligado? Porque toda vez que tiver passando o programa... A pega. Pra que serve pegar livro que não sejam habilidades? É por causa de felicidade, estresse, lazer. Calma aí, senhora. Eu já vou te atender, tá? Fica de boas aí. Tô bebendo um refri aqui. Respeita o meu momento. Calma lá. Morreu de lambimia? Ah, essa é a famosa, hein? Tirar aqui a maleta. Chega aí, minha filha. Vai. Isso. Que isso? Oxi. Não, quando você morre pra bug também é meio sad, tá ligado? Já aconteceu algumas vezes. Pé vesgo. Pois é, ué. Tipo assim, no geral, o PZ não é bugado, não. O PZ não é um jogo que tem muita abertura pra ser bugado, né? Pensado aí, mano. Como é que um jogo desse pode ser bugado? É aí que entra aquele papo que eu falei com vocês, mano. A galera fica cobrando. Nossa, mas os caras demoram demais pra lançar aí os sobreviventes e vida selvagem no jogo e blá, blá, blá. Realmente. Mas, cara, imagina a dificuldade de você fazer uma inteligência artificial balanceada pro jogo tipo PZ. Difícil, mano. Pegado, véi. Famoso bugóide. Tem como pegar doença de cadáver? Tem, mas tem que ficar um tempo exposto. Geralmente não é infecção, né? Você não vai ficar zombificado, mas você passa mal, dá náusea. Ele dá alguns sinais e vai piorando. Muito provavelmente é alergido do Dynamic Traits. Sabe que o meu cara é alérgico? Ele é débil, ele é covarde, ele é fumante. Ele é míope, ele é ladrão. Sedentário, débil, fraco, asmático. Mano, até asmático, véi. Estômago pequeno, hidratado, pele frágil, baixa imunidade. Ele é, inclusive, ele é estômago pequeno porque ele é pele e osso. Cara, deixa eu começar a comer que nem um louco. Eu não tenho um hábito de latas, né? Infelizmente. Asmático é F? É, o asmático eu acho que... Eu não sei como é que funciona, se tem a crise de asma mesmo no jogo, tá ligado? Eu não tô ligado. Mas se tiver, é F mesmo. Ele fica sem ar muito fácil. É por causa do traço de fora de forma, né? Que eu coloquei, mano. Por isso que ele tem isso. O Dynamic Traits, quando você coloca certos traços na hora de criar o personagem, ele coloca outros junto pra te fuder mais, né? Só pra facilitar a sua vida. É, o asmático não faria sentido, não eu deixar de ser asmático mesmo, não. É crônico, né? Não faz o menor sentido. Cara, tem que achar um abdô de latas, velho. Na moral. É, não tem nada que eu conseguir abrir. Não tem nada aqui do lado. Nenhum mood, tá ligado? Não tá com fome, não tá cheio. Não tá com sede, não tá com nada. Ele tá neutro. Moleque neutro. Isso aqui é o meta do jogo. É, ué. A aptidão física é 1, mano. Porque eu peguei o bagulho lá de aptidão física fraca lá. Ele tá ficando cansado de abrir janela, hein? Vou ter que treinar muito, mas o meu cara é prodígio, entendeu? Esse é o ponto. Como ele é prodígio... Vou pegar esse despertador enquanto eu não tiver relógio. Como ele é prodígio, ele desenvolve mais rápido. Ele é um personagem de longo prazo. Vamos dizer assim. Cara, borrachinha aqui também é importante, né? Pra apagar as coisas no mapa se eu quiser. Tá bom, já de... Bandagem. Eurodense 92. Vou pegar esse CD. Brabíssimo. Eurodense é brabo. Eu vou pegar esses magos aqui, ó. Seis da manhã, 12 horas e 18 passa coisa. Aí que tá. No mod que eu tô aqui, ô Carlos, não é não, mano. A gente já fez esse teste, acredita? Fica passando o tempo inteiro. Inclusive, aqui, ó. São 14 horas. Você vai ver. Daqui a pouco eu vou ganhar alguma coisa. Aí, ó. Agricultura, tá vendo? Aí, ó. Já era pro programa... No Vanilla já era pra ter acabado, né? Esse mod, ele muda tudo, mano. Muda o nome dos canais. Muda a porra toda. É maluquice. Tédio no final dos tempos. Pois é, mano. O cara fica entediado no apocalipse. É, tipo, venceu na vida, né? Convenhamos. Venceu na vida, né? Eu vou levar também. Eu vou levar também. E até agora eu não achei abridor de lata. Tem abridor de lata em algum lugar aí, eu não vi? Pede o stack conforme você tá parado num combo dentro da casa. É, ou fazendo a mesma coisa sempre. Tem como pegar verme? Sei lá, mano. Acho que não. Ué, seria triste, né? Morrer por causa de verme, mano. Será que essa porta aqui agora tá aberta? Não, agora tá. Não tem nada aqui também. Sem cigarro, sem festa. Mais um L. Cara, isso aqui é sauna? É, né? O cara tem sauna, mano. Comida crua vai dar vasca em algum momento. Não, pô. Mas eu não tô comendo comida crua, tô comendo só vegetal, pô. Pô, legume, essas porra. Pô, se eu comer um tomate cru. E eu morrei por causa de comer um tomate cru, pelo amor de Deus, mano. Tomate tava tunado no... Nos agrotóxico, né? Só pode. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. é a impressão minha ou tem alguma coisa atrás dessa porta não, atrás desse bagulho aqui tem alguma coisa é só uma janela enfim, ó, cara, que escada, que casa bizarra, parece um, sei lá, um castelo de lego como do secreto, não, não é, não, cara, a parede dá direto pra rua tá ligado, não tem como ter um cômodo ali, não ó, a breja, mano, eu vou beber para aí, ó, tomar uma cerveja e beber leite por cima é coisa de coragem, entendeu? se ele não morrer aqui pro canto se ele não morrer agora, meu amigo, morre nunca mais cara, aquele pote que eu achei aqui, eu acho que ele vai ser útil, viu, mano não dava não, volta lá lógico que dava, vou na minha casa descarregar deixa eu ver, saca só tem neve no jogo? tem, mas tem que chegar no inverno, né mas sim, tem saca só caralho, tem oh, real, galera, vocês tem razão tem um cômodo mesmo tem um corredorzinho ali escondido, mano bizarro tá, vou tentar mover o móvel só esvaziar ali primeiro ah, caralho porra de alarme é esse, mano? 5 horas da tarde puta que pariu não, segura aí, mano cara, aquela cerca ali tá mais fácil de me matar do que zumbi, mano na moral mesmo deixa eu fazer umas bandagens esterilizadas, inclusive que tétano, cara que tétano não, para de golar a minha play aí, tá vou colocar as carnes aqui nota de áudio não dá pra abrir carne também vamos comer esse presuntão aqui, mano, dá pra comer ele todo, véi mano, meu cara tá meio cansado, né ó, mano, ele já ficou enjoado cara, será que ele tá passando mal porque eu tô comendo muito, mano você tá de brincadeira rosto todo machucado, mas foi só um arranhão, mano não tem como costurar, não porque eu tenho que comer muito, tá ligado, galera sim, meu cara é pele e osso, né tenho que comer muito mas eu vou tentar maneirar nisso daí se for o caso se for de fato o caso começando a achar que é teto cara, que bizarro não, a gente vai descobrir nossa, meu cara já tá nauseado, mano é muito contra-intuitivo, velho, porque tipo no jogo padrão é meio óbvio que você tem que comer pra recuperar a vida só que aqui se eu comer eu morro e aí aí se eu ficar doente eu tenho que morrer, né não tem outra opção não, febre eu não tô não só tô nauseado eu vou esperar, tipo assim olha lá, ó, diminuiu pra satisfeito ó, diminuiu pra satisfeito, galera até no nível acima de satisfeito meu cara estava ficando pior ele tava deteriorando agora, vamos ver se vai estabilizar ou vai diminuir se for isso, a gente descobriu o que é a gente descobriu o que era agora eu vou ferver uma aguinha ali e fazer umas bandagens esterilizadas ligado deixa eu guardar algumas coisas aqui alô, ele ainda tá, ele tá doente mano, eu não posso comer, velho, sei lá tem uma panela funda é o corte pô, mas galera tetano não mata tão rápido assim cara, eu tô começando a questionar que é tetano tá ligado, de início eu tava só no meme mas, mano, do jeito que ela periguazinho morreu, mas ele tava com fome pois é, eu sei lá antes de qualquer coisa, vê isso nossa, não tá pedindo ban não, né ah cara, qual é, velho é, febre de novo, galera, é a mesma coisa, mano ai, caralho, mano here we go again vê se atualizou o mod, antes não era assim não, com certeza ele atualizou, mano ou tem alguma coisa bugada ele atualizou, é, as duas opções agora eu vou comer, né, agora que eu já tô com febre mesmo, já tô morrendo comer pra caralho pra tentar não morrer será que foi a cerveja com leite? mas, mano, ele não tá com o estômago fraco mais, né pô, mas não tem como abrir nada, velho ai, meu Deus ah, sei lá, mano, comecei milho congelado se foda aqui se foda ah, mano, é isso, né eu vou dormir e vou morrer vou morrer dormindo vamos lá morrer tranquila que? esse é meu patrão faz o L TMJ Cratau de volta mais um mês com tu assistindo suas lives e seus vídeos duvidosos igual a D mano, eu não tô entendendo mais nada eu não faço ideia do que tá acontecendo mas não é o estômago pequeno não é se fosse eu tinha morrido agora entendeu? não é não é, né se fosse eu tinha acabado de morrer pode é que eu deixei ligado aqui na panela, mano sei lá, mano será que era o pano esterilizado que tava faltando? calma aí, mano deixa eu ver quem mandou o doente aqui, velho ah, foi um resumbo, pô ai, trivles obrigado pelos 5 meses, cara tamo junto, pô brigadão, velho valeu pela consideração joga os duvidosos é com nós mesmo ai, tem brito valeu pelo sub também, filho tamo junto cara, não sei, galera de verdade eu estou muito confuso, cara eu estou muito confuso eu não sei, velho eu não sei o que tá acontecendo mais cara, sei lá, velho eu vou tentar desinfectar primeiro aqui, né as mandagem era sono pô, o sono veio depois que eu fiquei ruim, mano não era o sono glória à cama tava morrendo de sono não era sono, mano não era cansaço, velho não era cansaço cara, eu não sei o que mano, não é, velho cara, sei lá, mano nesse ponto, na verdade eu não duvide mais nada sei lá, pode ser tudo, entendeu pode ser tudo, pode ser nada é tudo e nada ao mesmo tempo é isso acho que é o traço de alcoólico as duas coisas que ambos tínhamos era estômago fraco e alcoólico e aí, tibrito gostei demais dos jogos que você joga faz o L brigadão, brigadão pela presença seja bem-vindo, cara guarda pro sub, inclusive gravidez tem como fazer armadilha? tem, tem como sim, tá a gente pode desligar isso aqui já, né cara, eu vou continuar então a play aí como se, né tivéssemos normal vamos ver, né, se dá mais dura cara, sei lá será que é um traço de alcoólico, mano? não sei, será que foi a cerveja com leite? será que de fato a cerveja com leite me deu infecção alimentar só que pelo fato de eu não estar com estômago fraco eu sobrevivi a ela? são muitas possibilidades, sabe é difícil saber, mano ainda mais com Dynamic Traits Samanta explicou o sistema de overdose do Dynamic Traits é bugadaço o alcoólico mais com traços que diminuem a capacidade de saúde do personagem como débito, fracote, fraqueza diminuem a quantidade de alcoólico, etc que você pode consumir sem passar mal e isso buga muito fácil se o personagem bebe uma cerveja e morre só testar aí uma ou duas cervejas e esperar um tempo aaaaaaah então, tipo assim eu não posso beber aquilo apareceu overdose, né? tipo assim, quando você quando você bebe muito aparece overdose, não aparece? parece, pô eu desliguei o fogão eu desliguei, deixa eu configurar I'm no kit brigadão pelo sub, mano pelo prime deixa eu conferir aqui tá desligado ganhei 2kg estômago forte resolveria todas as nossas dúvidas, pois é é foda né esse é meu patrão live de jogos duvidosos com mod mais duvidosos ainda obrigado, estou aí pelos 8 meses que eu mato, estamos juntos